Escova, eu jurava que eu tinha deixado ela aqui no carro. Papel de chocolate no banco de trás. Ele vai me explicar direitinho quem é que tava mais ele comendo chocolate aqui de boa e ainda deixar o papel dentro do carro. Pera aí. O Zé, quem foi que comeu chocolate no banco do teu carro, hein, velho? Ropa tecido, né, velho? Tu. Sim. Tu saiu do banco do motorista pra ir comer no banco de trás chocolate. Nem chocolate que tu come. No banco de trás? Sim, senhor, você sabe muito bem. Ah, rapaz, sabe o que foi? Foi que faz o bom, foi pra te emprestar o carro aí de arrumado e fiquei na casa da minha irmã. Foi? Foi, foi. Minha mulher, minha mulher, minha mulher, foi. Vou ligar. Vem com quem faz o pai, vamos? Eu vou ligar pra ela, que ela é da mesma live que você. Não, mas faz, vamos, é mais fácil, vamos. Mais fácil? Mais fácil é que você pensa. Você pensa. Eu vou ligar e trafumado. Isso. Chamando. Alô? Alô, fumado. Fumado. Vocês pegaram o carro de Zé Onde pra ir pro supermercado? Não, nunca mais ouvi Zé. Verdade? Verdade, nunca mais ouvi Zé. Eu sabia que era mentira desse filantra. Ele disse que tinha fechado o carro a vocês pra ir num supermercado. O carro com papel de chocolate comido no banco de trás. É porque ela não tá se lembrando. Que não tá se lembrando de olho pra cá? Tá com o mate, se lembra, fumado. Se lembre não, fumado, que é mentira desse safado. Obrigado, fumado. É porque eu até esqueci. Nada. Tchau. Tchau. Ela tá com algum problema. E agora? Tá com algum problema, não tá se lembrando. Algum problema vai explicar você. Eu achei a nenhuma essa pessoa. Você, seu filantro. Você chega a mentira, Zé. Não, eu tô mentindo não, filho. Tá mentira não. Fala. Quem foi pra comer o chocolate não bota por trás do seu carro? Não fuja, não. Foi, eu pari o carro. Foi, eu pari o carro. Deixa de ser mentira, rapaz. Passa. 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 Passa aqui, safado. Não corre não, que eu pego com você. Cara, safado, mentira, você não é bom. Pega aí, Janinha. Pega bem. Pode ser. Desce daí, safado. Ó, eu espero. Eu espero você descer. Eu durma aqui. Mas eu não saio daqui, seu filantro. Eu pego você. Eu não sei se acalmar o dedo. Eu não vou me acalmar, não. Eu só vou me acalmar quando eu arrancar as suas ureoxas, safado. Mas você também sai de baixo. Não vai descer não, né? Calma, minha filha. Calma, minha filha. Não vai descer não? Não vai descer não? Não vai descer não. Vou ficar aqui esperando. Só quando você acalmar, você também... Uma hora você vai cansar e vai descer daí. Não, minha filha. Vai ficar direitinho, que era essa mulher que tava com a gente. Ó, minha filha. Ó, meu amor. Enfia a cabeça, minha filha. Amor. Sim, pela filha. Amor. Você vem falar de amor. Amor é quando ele pegar. Nós conversas bem direitinho, minha filha. Não vai passar direitinho. Você vai descer agora. Você fica bem calminha. Aí eu desço. Não, eu tô calminha. Uma hora você vai descer. Vai. Você vai cansar de estar aí. Mas é. Não vou te perguntar o que foi que ele fez. Porque eu já adivinho já. Eu também vou ser adivinho mais. Então, Janinha, se eu fosse senhora, já que eu fazia? Porque se fosse Biu que tivesse aí, eu já tinha subido. Tirar dois de lá de cima pelas urelhas. Eu não posso subir não, mavela. Mas eu não posso. Bota um banquinho aqui. Fica aqui. Um cabo que vai sair. Eu saio daqui, eu não desco e corre. Só uma bela. Eu vou atrás. Vai lá. Não vai dizer isso, Janinha. Você vai ver, seu pilantra. Você vai por cima. Ou você me diz, ou você não vai ter conselho na sua vida. Se você se acalmar, eu desço. Mas desse jeito, eu desço. Não, dá aqui, ó. Segura. Ai. Isso, você tá aí. Você tá aí agora. Olha, eu fico aqui até de noite te esperando. Fica aí, Janinha. Viu? Eu trago um cafezinho, viu? Pronto, prazer, mavela. Meu Deus do céu. É aí, Zé. Muito bem, Janinha. Você calma, minha filha. Vamos embora, viu? Obrigado, mavela. Valeu. Ah, meu Deus. Você vai me pagar, seu safado. Agora que for. Melhor você desça. Agora que for mesmo. Eita. Meu Deus. Eita, meu pai. Eita, meu Deus do céu. Ostersão me. Eita, meu companheiro. Fica aí, seu pilantra, pra você ver como é bom aprontar, viu? Uma hora você vai descer, vai, espera, espera, pena de ser, mas que já tá, mas, você vai ver, fica aí, você não, uma hora você vai descer daí, seu safado, viu? Checa dele, como foi que ele desceu daí? Eu não acredito não, eu não dormi, ah, mas eu pego ele, aonde você estiver eu vou achar você, seu safado Eita, noite seu e o pilantra do Zé não chegou, mas não tem nada não, não tem nada não, eu, em algum lugar tá, ele não foi muito longe não Vai me deitar que eu tô cansada, uma hora vai chegar, acima Eita Eita Ah, você apareceu, não foi, seu pilantra? Ah, você apareceu, seu cava safado. Quem era ela? Vai, fala. Ela quem, menina? Ela quem? Ela que comeu o chocolate no banco do carro? Menina, aqui é porque... Não baguete, não. Não baguete, não. Eu dei uma cara com a dona Sebastiana ali. Que dona Sebastiana? Aquela que eu não gosto mais, ela? Eu não chamo de mim, mas é demais. Você é pilantra demais. Confusão? É a sua safadeira. Eu vou na casa dela agora. Olha aí, não vou não. Eu vou ligar para a gente que faça um favor. Que eu não gosto dela e nem quero você mais ela. Eu não faço isso, não. Você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer. Agora que eu vou. Eu já falei que quero você mais ela, você logo ela. Nunca vi falar o que eu vou fazer da minha vida, meu Deus. E aí, porque eu fiz pela minha vida, eu vou fazer a minha vida... E aí